Como eu viajo e vivo com intolerância à frutose e à lactose Oiê, eu sou Larissa Machado, jornalista e blogueira de viagem E por aqui eu dou muitas dicas de viagem, de como viajar sozinha Mostra um pouco o meu dia sendo CLT e blogueira de viagem Tendo também uma agência de viagem E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pedem muito lá no meu Instagram Em 2020 eu fiz um vídeo contando como eu descobrir tem intolerância à frutose Que é a intolerância a tudo que tem a frutose Frutose é o açúcar das frutas, dos legumes E é um açúcar tão bom que ele é usado em todos os produtos industrializados Tem frutose em pasta de dente, tem fruto alho, tem muita frutose A cebola tem muita frutose e eu descobri isso no finalzinho de 2019 Depois de tratar de uma doença crônica por conta dos médicos, né? Claro E aí eu fiz um vídeo falando disso em 2020 Esse vídeo tem ajudado muitas pessoas A intolerância à frutose é relativamente nova e é um pouco mais complicada do que a lactose Porque se a gente pensa que tudo tem a frutose, tudo tem o açúcar da fruta É bem difícil encontrar produtos doces que não tenham algum tipo de açúcar ou adoçante É diferente da lactose Porque hoje em dia no mercado você já tem leite, queijo e iogurte sem lactose Ou você pode comprar a enzima lactase Tomar antes de consumir esses produtos Para facilitar a quebra dessa enzima quando você consumir um sorvete, por exemplo E com a frutose não, com a frutose você tem que evitar comer esse tipo de produtos A minha intolerância à frutose é muito mais alta do que a minha intolerância à lactose Então eu posso tomar um sorvete zero lactose E esse sorvete vai me fazer mal, porque ele vai ter açúcar Muitas pessoas acham que assim, ah, então é só eu não consumir açúcar Que tem muitas coisas, igual a frutas, né? Manga, por exemplo, tem muita frutose Então você tira as frutas E aí sobra os alimentos industrializados Eles têm produtos químicos que contêm açúcar, corante, xarope Então é muito complicado para a gente Principalmente quando a gente descobre que tem intolerância à frutose Tipo, e agora? O que eu vou comer? Então lá no início, lá em 2020, logo veio a pandemia Então eu estava em casa e eu conseguia fazer minha comida Parei de comer dunce, parei de comer um monte de coisa Inclusive frutas e verduras Então eu comia carne e coisas salgadas que eu fazia Ah, uma torta de frango Ponte queijo de frigideira Ah, um bolinho assim assado No início eu usava maltitol Mas depois alguns nutricionistas me falaram que não era o ideal Então parei de usar maltitol Em 2021, eu estava muito fraca Não comia quase nada Tinha perdido 10 quilos aí nesse processo E resolvi ir atrás de uma nutricionista E quando ela me passou uma dieta super restritiva Tipo, olha Larissa, você vai comer arroz, carne e puma, verdura No próximo mês a gente insere uma fruta Aí você observa como você vai reagir E essa inserção de fruta acontece da seguinte forma Você come três dias Por exemplo, eu vou inserir a banana Então eu comi a banana hoje, domingo, amanhã segunda e terça Não me fez mal? Então ok, eu posso consumir Vamos inserir um suco Então eu fui fazendo isso durante todo o ano de 2021 Eu acredito que essa dieta restritiva Fez uma desintoxicação do meu organismo A ponto de que hoje eu como muitas coisas E muitas pessoas com intolerância frutose não comem E aí, no início da intolerância frutose Eu tinha muitos sintomas Não só diarreia ou prisão de ventre, por exemplo Que são bem comuns Porque tem muitas cólicas, né? Intestinais Não só isso, mas eu tinha também tontura Tinha muita queda de cabelo Unhas fracas Muita cólica abdominal A cólica abdominal era o pior Tinha dias que eu tinha tanta cólica Que eu achava que eu ia morrer de dor E aí, com essa dieta Com esse acompanhamento nutricional Eu não fui tendo isso mais E eu voltei a comer muita coisa 2021 foi o ano que a gente tomou vacina E foi voltando a sair E eu fui voltando a sair pra comer Então assim, pra comer um x-salada Pra comer uma pizza Hoje em dia, eu como muitas coisas Que eu fiquei um tempo sem comer Mas é tudo com equilíbrio Quem me segue no Instagram vê que eu vou muito em sanduicheria Muito em cafeteria Aqui em Goiás Até por conta do meu trabalho como blogueira Eu vou em alguns lugares fazer vídeos e tal Então assim, eu faço trocas Quando eu vou numa cafeteria Geralmente eu não tomo milkshake Não tomo bebidas, né? A base de leite E de chocolate Porque com certeza, além da lactose Vai ter o açúcar da bebida Geralmente eu consumo açúcar Misturada nas coisas Por exemplo, um bolo Eu me dou ao prazer de comer um bolo Mas não é direto que eu como É uma vez na semana E quando eu faço isso também É porque eu já passei o dia todo ali comendo Dentro da minha dieta Por exemplo, no café da manhã Eu tomo leite vegetal Leite de coco Com café descafeinado e sem açúcar Faço uma panqueca ali de banana Que é aveia, uvo e banana amassada Almoço Arroz, carne, salada e alguma verdura Que não tenha tanta frutosa Tipo chuchu Então quando é de tarde Se eu for numa cafeteria Se eu comer um pedaço de bolo Com um suco Não vai me fazer tanto mal E assim, o suco, por exemplo De morango Sem açúcar, claro Todos os meus sucos são sem açúcar Se eu vou num lugar Comer um sanduíche Eu tento trocar o pão brioche É aquele pão mais doce Pelo pão francês Na lógica Não deveria ter tanta açúcar Não como queijo cheddar Prefiro mussarela A mussarela tem pouquíssima lactose Então eu tenho que prestar atenção Não só na frutose Mas também na lactose Apesar que minha intolerância à lactose Ela é bem mais baixa Então é assim que eu vivo A minha vida É assim que eu voltei a comer No ano passado Eu fui na nutricionista Pela última vez Eu acho que em março Ou abril de 2022 E ela me perguntou Como que estava E eu falei Olha, doutora Eu voltei a comer muita coisa Como x salada Como sorvete De vez em quando E tal E quando eu passo mal O que eu faço É ir no banheiro É ali Fazer o número 2 E pronto Tudo certo E ela falou que isso era ótimo Porque o objetivo da dieta É você voltar a ter uma vida Equilibrada É voltar a ter vida social É voltar a sair pra comer E é o que eu faço E aí a minha primeira viagem Com intolerância à frutose Eu não sabia que eu tinha Intolerância à frutose Foi pro Espírito Santo em 2019 Então eu passava mal Claro, né Tipo, eu ia no banheiro Várias vezes ao dia Fiquei no Airbnb Fazendo minha comida Mas eu não sabia Que eu tinha intolerância à frutose Então eu comprei manga No supermercado e comi Eu comia muita banana Então toda hora Eu ia no banheiro, né E isso atrapalhou um pouco E aí depois fui pro Rock in Rio No Rio de Janeiro A mesma coisa Eu já estava numa época Que eu não estava Comendo muita coisa Eu tomava o remédio Porque eu tratava De uma doença crônica Toda hora eu ia no banheiro E eu ficava Meu Deus Como que eu vou ficar No Rock in Rio Doze horas Eu levei minha comida Eu levei, eu acho que Pão com mussarela E tomate na mochila E peta Eu só comia peta E aí passava mal Mas assim No dia do show Eu não passei mal Tomei remédio Pra cortar Diarreia, né Porque tem alguns Remédios assim E fui, sabe Eu passava mal ali Mas não era uma coisa Que me atrapalhava tanto Mas eu ficava preocupada E isso era o pior Isso é o pior Você ficar preocupada Tipo, eu vou precisar Ir no banheiro E aí, como que eu vou fazer E aí eu deixava de comer Muita coisa Pra evitar isso E aí, no ano passado Eu fui pra Europa E tal Foi uma outra experiência Porque eu já sabia Que eu tinha intolerância frutosa Então eu já sabia O que eu tinha que evitar Então, duas semanas Antes da viagem Eu não como doce Não como chocolate Não como sorvete Sorvete é uma coisa assim Que eu como muito De vez em quando Antes de viajar Eu tenho uma semana Muito equilibrada Uma, duas semanas Muito equilibrada E durante a viagem Eu evito essas coisas doces Evito sobremesa Evito tudo Quando eu fui pro Pará No início do ano passado Eu fui a convite Da Secretaria de Turismo Zero açúcar Zero lactose E aí eu olhava Essas opções E preferia essas opções Quando eu cheguei em Malta Eu fazia a minha comida Vários blogs aqui de Malta Eu mostrei eu fazendo a minha comida Então era peixe Arroz e salada Eu experimentei alguns doces Que eu comprava no supermercado Mas assim Comprava e comia um É por isso que hoje Eu viajo mais tranquilamente Mesmo tendo intolerância A frutose Eu passei por um processo Um processo de passar muito mal De não saber o que era Um processo de descobrir Um processo de ir na nutricionista Fazer uma reeducação alimentar E um processo de saber O que me faz E o que não faz mal Então eu sei muito isso E quando eu viajo Eu tento manter a alimentação Assim bem equilibrada Nem sempre é possível Eu fui agora Para o Jalapão E aí Os lanches de trilha Que a empresa já preparou Eram aquelas bolachas Pit stop Embora seja salgada Tem frutose Tem açúcar Tá escrito lá atrás Vocês podem olhar Tem açúcar Tem açúcar investido Tinha barrinha de cereal Não como Porque acaba tendo açúcar Acaba tendo castanhas Essas coisas Que também não faz mal Tinha goiabinha Que é uma bolachinha Que é recheada com doce de goiaba O que eu vou fazer? Então eu tentava levar o meu lanche Eu levei pet E batatinha Essas batatas industrializadas Uma marca que eu compro Ela tem só batata Óleo de palma E sal Então é bem mais tranquilo Não é uma coisa que eu como direto Mas quando eu vou viajar É uma coisa que eu sei que eu posso levar Só que teve um dia Que eu estava com muita fome Eu não tinha mais lanche Eu já tinha comido a minha fruta do dia Geralmente é banana ou maçã Que não me faz mal E eu estava com fome Peguei o pit stop Porque dentro das opções Pit stop Barra de cereal E a goiabinha Era menos pior Então sim Sempre tento ir Na menos pior E aí é aquilo que eu sempre falo Almoçar e jantar fora É tranquilo Porque vai ter um arroz Vai ter a proteína E ainda vai ter uma salada O problema geralmente São os lanches É ir na cafeteria Não é toda cafeteria Que tem opção Vegana por exemplo E aí a opção vegana É boa por conta do leite Mas vai ter o açúcar Então é isso que complica Mas eu vou equilibrando Eu vou tentando lidar E viver com isso Porque senão eu não vivo Comer faz muito parte Da nossa rotina social Da nossa vida social Eu lembro que em 2019 Quando eu tratava de colite Retrocerativa Que eu não tinha Eu fiquei sem sair Eu parei de sair Eu não saía Eu fiz essa viagem Para o Espírito Santo Em maio Que foi meu aniversário E fui no Rock in Rio Em setembro Eu não saía com meus amigos Porque eu ficava pensando Eu vou sair Eu não vou poder comer Eu vou passar mal Eu vou isso Eu vou aquilo E não saía Aí veio a pandemia 2020 Aí 2021 Hoje a gente já estava Em pandemia E comecei a sair aos poucos E hoje tipo Não, eu quero ter uma vida social Eu amo sair Eu amo sair para comer Mas aí eu sempre tento Ir na opção menos pior Bom Vamos parar esse vídeo Por aqui Que já está passando Dos 15 minutos Eu vou fazer uma segunda parte Para falar um pouco Do que a gente pode fazer Nas viagens Nos aviões E aí eu venho contar para vocês E se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Comente neste vídeo aqui E envie esse vídeo Para a pessoa Que tem intolerância a fritose Que tem intolerância a lactose Mas quer viajar mais Quer conhecer o mundo Já se inscreva no canal também E ative também as notificações Para receber o aviso De quando tiver vídeo novo